e fala minha gente beleza pura esse é crossroads in eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos nós é estamos conseguindo crescer um pouco nossa taverna no último episódio a gente construiu o quarto de de hóspedes certo nice cleanness podia ficar um pouquinho mais limpo tamanho aparência tudo isso conta para o aluguel do mesmo né cleaning ok permitido mas muito bem perfeição total nós temos 489 nós estamos com pouca cerveja já né então vamos fazer imediatamente uma compra a gente está comprando mais na maioria das vezes neste local que é o monastério das sombras nome bonito né esse jogo é bem interessante nesse sentido também é bem criativo cerveja a gente vai comprar umas quatro aqui quatro o ovo a gente está bem pra caramba de ovo bom a gente está bem feijãozinho a gente não 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 tá conseguindo comprar logo pela quantidade de cerveja traz logo isso feijãozinho a gente não tá conseguindo plantar agora sim agora sim eles plantaram excelente foi só falar e eles plantaram imediatamente muito bom muito bom ótimo realmente muito bom então a gente vai poder fazer o pratinho do feijão que é o porridge e na verdade agora a gente pode fazer ovos fritos mais três por favor cozinheiro se eu não me engano tá aqui tá sem fazer nada né olhando para o tempo e tá tomando uma bilhete a perfeição vamos aumentar um pouco nossa velocidade e botar a bola para frente e eu gostaria de expandir um pouco tanto o quarto de hóspedes quanto o quarto de funcionários acho que mais uma cama seria necessário talvez tem alguém dormindo aqui sim mas está meio bugado também né aparece e aparece no caldeirão o que que nós temos e nós temos quatro por eles prontos se eu não me engano isso é muito bom porque a gente não tem o ingrediente falta a salsicha também salsicha é um pouquinho caro para comprar né vamos ver se a gente consegue batir no microfone que desgraça um minutinho eu tô com o cabo meio maluco tem que dar uma consertada nesse cabo perfeição vamos adiantar a gente quer a gente quer que o feijão fique pronto a gente quer conseguir um pouquinho mais de grana né tá dormindo aqui dormindo muito tempo também bugadão isso aí e tomara que não estraga nosso jogo a cerveja chegou ok será que nós temos cervejas prontas não não temos uma duas três quatro cinco e mais duas de duas de vinho excelente muito bem perfeição total perfeição total negócio a gente ter comida e bebida para os nossos clientes para a gente poder servir luz o que é que a senhora está procurando de repente dormir né temos uma cama disponível a gente aumentando o nosso quarto de hóspedes também a gente poderia botar mais uma cama mais duas camas e é esse está muito escuro no nosso in tá bom vamos fazer o seguinte vamos colocar talvez talvez seja muito escuro no quarto da vamos testar vamos testar no quarto de hóspedes talvez também na nossa taverna viu assim a gente aumenta um pouquinho mais a nossa luz né essa área também não está iluminada não tem janela não tem nada tá bem pobrinho nosso in mas eu gosto disso gosto de começar no 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 devagar por baixo nosso dogão wild a gente poderia comprar também para ele uma uma um potinho de comida vamos retirar o lixo de fora fantástico quanto que a gente tem de madeira também é bom ver isso né estoque madeira a gente não tem nada a gente tem lenha ok esse estoque firewood a gente tem que ficar sempre de olho em firewood sempre de olho ele não botou aqui embaixo olha lá ok 126 estamos bem não estamos tão mal a firewood na verdade é armazenada nesse barril também wood holder fantástico nós temos algumas reservas também atrás do nosso in ainda 381 eles estão servindo algumas comidas isso é muito bom já estamos sem gordura quase é bom sempre antecipando né gordura está mais ou menos baixo feijão a gente está plantando ok fantástico temos 539 daria para a gente fazer mais um pé de feijão o que seria muito bom também né mas eu não vou fazer não vou esperar um pouquinho mais de dinheiro para que a gente possa de repente expandir o quarto de hóspedes a gente pode botar mais uma mesa também vamos ver como está a bebida cerveja nunca tem praticamente pedir para ele tirar cinco cervejinhas vai descansar seria importante aumentar uma desses um desses quartos remove a lixarada remove a lixarada remove a lixarada fantástico já colhemos feijão excelente a gente não precisa fazer porridge agora a gente precisa comprar a salsicha vamos ver se a gente consegue comprar produtos produtos salsicha praticamente no mapa todo tem vamos ver se ele tem salsicha esse comerciante tem 149.50 vamos pegar uma sabão também legal sabão salsicha vinho qual o preço do vinho dele nós temos vinho 27 dá para pegar também 81 está caro vinho vinho frutado madeira alho está caríssimo cereal está caro pão está bem barato a gente tem bastante pão acho que vou pegar duas salsichas então duas salsichas de sabão duas salsichas de sabão no mercado da ponte excelente vamos voltar para o nosso in nós temos um lutador grupo pobres e job profissão lutador ele precisa de um quarto privado só para ele um quartinho único só para ele estamos bem de copo parece que sim uma bebida só vamos fazer mais uma cerveja só acho que botei demais mas tudo bem excelente tem gente subindo de nível agora a gente pode também fazer o outro prato que é a sopa de pão não pode fazer a salsicha não chegou ainda chegou agora ele vai colocar no nosso estoque olha ela aí dá para ver bem né o estoque é bem maneirinho dá para ver bem o produto agora nós temos salsicha 10 salsicha vamos fazer um dois três para começar para começar excelente bola para frente sabão o sabão o sabão vai melhorar esse esse serviço e tem que marcar né a casinha para colocar sabão usa sabãozinho filho para ficar mais rápido porque a gente está precisando né a gente está precisando 232 gostaria de fazer uma expansão no nosso in né seria legal seria legal eles já fizeram os pratos ainda não estão fazendo agora fantástico dá para a gente melhorar a tecnologia ainda não tem gente esperando para ir para o quarto pronto ok ela conseguiu atender os clientes ele foi para o quarto fantástico o preço do quarto a gente vê no controle geral guest room aluguel 49 50 uma moedinha de 50 que eles deixam praticamente né então se a gente botar duas camas vai ser bem 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 lucrativo a ser bem lucrativo estamos precisando de gordura a gordura também serve para a para alimentar os a iluminação não toda mas essa a iluminação central ela é iluminada com lenha né essa fogueirona aí com lenha excelente excelente lavar alguns copos 513 daqui a pouco a gente pode fazer a expansão senhoras e senhores não falta muito para a nossa expansão será que isso aqui é um cliente que está chegando a cavalo o gráfico é bem bonzinho né o gráfico é bem bonzinho né temos um problema tem que reabastecer esse item e vai reabastecer provavelmente né a não ser que eu tenha marcado para não reabastecer não engraçado que eles não estão fazendo a 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 excelente 660 vamos ver se a gente consegue fazer a expansão senhoras e senhores plantou o feijão ótimo agora foi rápido hein filhão 700 ótimo o o o o caldeirão como anda o que que nós temos de prato pronto tá muito bom aqui já não tá tão bom aqui a gente vai precisar fazer mais dois desse e mais três ovos fritos precisando de gente na cozinha agora 691 expandir um pouco esse quarto talvez contratar mais um cozinheiro não sei o o o o o o o excelente ela serviu o prato de boa eu não sei como ela fez para servir será que ela serviu daqui direto eu acho que foi daqui é estão precisando fazer comida cadê o nosso cozinheiro 790 ela que vai fazer ovos fritos engraçado que pega aqui no armário né vem na cozinha viria pegar aqui ele tá armazenado aqui uns bugsinhos que são um pouquinho chatinho às vezes esse é um nobre seria não townsfolk pessoal da cidade será que a gente bota mais uma mesa mil ok ótimo então nós vamos fazer a expansão senhoras e senhores build furniture esse item vai para para trás enquanto a gente não faz a outra expansão a gente vai ter que comprar mais terra para fazer expansão daqui a pouco porque a gente vai precisar a gente pode botar assim também tem muito problema não tem muito problema não tem muito problema não build staff room não então é west room expand excelente 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 muito bom vamos ver essa gordura se a gente consegue comprar bom a expansão ficou pronta vamos comprar na verdade uma cama não temos dinheiro também nem para fazer a compra nem para fazer nada temos que esperar um pouquinho 173 ok já podemos fazer uma vou colocar uma cama e é o que a gente queria né para que a gente já possa receber já alguns clientes e aí e aí e dá para colocar uma terceira talvez e aí e ele aceita dessa maneira pode colocar embaixo também tem várias outras posições fantástico é fantástico tá aí minha gente tá aí assim a gente termina o nosso episódio com uma belíssima expansão e agora a gente vai ganhar em dobro né vai melhorar muito muito a entrada de dinheiro na nossa taverna um beijo um abraço e até a próxima fui